Hello, hello, primeiro ano, good afternoon, wow, the class today was very, very nice, a aula foi muito legal, nós tivemos o Thor, the Thor, the Hero, the Great Hero, Mario Bros, Indian Boy, Cat Boy, porque eles colocaram as fantasias, costumes, ok? I'm here, Tagarela Doctor, Doutora Tagarela, come on, let's go class! Eu vou começar a aula de hoje passando um vídeo que eu gravei para auxiliar na brincadeira, no game, do trabalho que eu já coloquei na plataforma, tá? As crianças vão brincar de caça ao tesouro, treasure hunt, ok? E elas vão construir a lupa, magnifying glass, ok? Para brincar, ok? Pay attention, please! Olá, pessoal, meus filhos! Eu passei uma atividade de caça ao tesouro, treasure hunt, para os meus alunos do primeiro ano, ok? E eu vou fazer um vídeo com o game, com a brincadeira, ok? Para ajudá-los. E para explicar a brincadeira também, caso alguém ou outro professor queira fazer, ok? Eu pedi que eles confeccionassem uma lupa, porque eles vão brincar de detective. You are a detective. Uau! Very, very nice! Então, eu pedi que eles fizessem uma lupa, magnifying glass, ok? Come on, let's go! One minute. Look! Uau! My magnifying glass! Hum? Oh-oh! É para usar imaginação, é lógico. Your imagination! Look, look! Uau! My magnifying glass! Hum? É... Depois eu coloco no vídeo do YouTube, na descrição. First track, computer, 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 wow! É a primeira pista, ok? Come on, let's go for the computer! Wow! Come on, let's go! Oh, look, look! Computer, computer. Hum... A gente precisa procurar. Hum... Oh my gosh! Tem que procurar a pista, ok? Come on, let's go! Ah! Look! 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 Oh my gosh! Oh my gosh! Hum... Come on, let's go for the kitchen! Come on, let's go for the kitchen! Oh my gosh! Oh my gosh! Hum... Cold, 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 cold... Hum... Oh my gosh! Procura! Hum... Come on, let's go! No! Hum... Here! No! Cold, 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 cold... Hum... Here! Oh my gosh! No! Come on, let's go! Hum... Hum... Hot, 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 hot... Wow! Wow! Look, 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 look! Wow! Door! Door! 30 trekkiee! Door! One minute! Kitchen é a cozinha, ok? Kitchen, door, é a porta, ok? É uma das portas da casa. Hum... Será que é a porta da cozinha? Come on, let's go! Hum... 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 Só tem uma porta aqui em casa. Hum... Uau! Look, 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 look! Hum... Cold, cold... Hot! Hot! Vou acender a luz! Hot, hot, hot! A teacher não conseguiu acender a luz. Ficou um pouquinho escuro, mas dá pra entender. A pista está escondida. The track. Come on, let's go! Water! 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 É água! Onde a gente bebe água? Ou então, de repente, é a torneira da cozinha. Come on, let's go! Vamos procurar. Será que é a torneira? Oh, cold, cold, cold. No, cold, cold. Water! Na geladeira? Na geladeira? Oh, my gosh! Vamos dar uma olhadinha. Hum... No, 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 no. Cold, cold. Frio. Muito frio. Cold, frio, hot e quente. Quente. Come on, let's go! Water! Será que é no filtro? Wow! Look, 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 looky! Look, 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 looky! Looky! Bedroom! Bedroom! Come on, let's go for the bedroom! Bedroom é o quarto, ok? E aí, lá no quarto, bedroom, vocês vão encontrar a última pista para descobrir onde está o tesouro, your treasure, tá? E o resto é surpresa, ok? Surprise for you! Come on, let's go! And now, vamos para a página 24, page 24, ok? Look at the kitchen. Olha a cozinha. Kitchen, look, the kitchen. My magnifying glass. Look the kitchen. Look the kitchen, class. Ruby and I always play with costumes. A Ruby e eu sempre brincamos com fantasias, costumes. Por isso que a teacher pediu para quem pudesse colocar uma fantasia. Look at a picture of me and Ruby as a princess and a palerina. Look, elas estão, uma está vestida de princesa e a outra está vestida como bailarina. Look, are you a princess too? Você é uma princesa também? No, I am a ballerina. Eu sou uma bailarina. I am a clown. Eu sou uma palhaça. I am an Indian boy. Eu sou um garoto índio. I am the cat boy. Eu sou o garoto gato. I am the Thor. Eu sou o Thor. I am the Mario Bros. Eu sou o Super Mario. The Super Mario Bros. Ok? Então, eu brinquei com eles na sala. Você vai falar o seguinte para a teacher. I am Daniela. Eu sou Daniela. Ok? I am. E aí você fala o seu nome. I am Pedro. I am Vinícius. I am Luiz. I am Bettina. I am Carol. Ok? I am. I am. Eu sou. Ok? E aí eu deixei como lição de casa um desenho para fazer. Look. And you. Page 24. And you. What's your favorite indoor game? Lembrando que indoor é um game que a gente brinca do lado de dentro. Como por exemplo a caça ao tesouro. Treasure hand. Ok? E outdoor é fora. Tá? Draw your favorite outdoor or indoor game here. Neste espaço vocês vão desenhar e pintar o seu game favorito. Pode ser um game indoor. Pode ser um game outdoor. Você vai escolher. Ok? You choose. Oh, I am so sorry. The airplane. Oh my gosh. Sun's effects. São os efeitos sonoros das aulas da teacher. Tá? E essa aqui é a lição de casa. Your homework. Work. Thank you, class. God bless you always. See you tomorrow. Eu te vejo amanhã. Bye bye. Primeiro ano. I love you.